Trovão, e esse trovão aí que é o nome do seu novo trabalho representa muita coisa, né? Eu pensei num símbolo da natureza que tivesse a ver comigo, com toda essa conexão e veio o trovão, que é o símbolo de Ansan e também de Xangô, que é a justiça, né, que a gente tá precisando evocar cada dia mais. Larissa Luz canta para os orixás num ritual contemporâneo. As batidas eletrônicas reinventam a tradição e nos transportam para o futuro. Essa referência da ancestralidade, macumba, candomblé, batuques, você foi construindo como? Desde o começo eu já queria abordar isso. Primeiro para conectar pessoas que talvez não tiveram acesso, porém, tem uma questão cultural muito grande dentro dessa história, né? A nossa música, o nosso corpo, a nossa dança veio tudo dali, né? Do candomblé, das religiões de matriz africana. E, segundo, para abordar de uma forma social, né, essas questões. Porque eu acho que tem, a gente chama de intolerância religiosa, mas para mim o nome disso é racismo, né? E que nos distancia da nossa cultura, da nossa ancestralidade. Eu achei que isso tudo era tema e assunto para trazer à tona com música, com arte. Eu pensei em fazer um som que fizesse as pessoas se movimentarem, assim, de várias formas, não digo só no sentido literal, mas se movimentar na vida, querer mexer com a estrutura, se sentir capaz de se mexer dentro do sistema. E a gente está vivendo um momento em que muitas coisas fazem a gente questionar a nossa existência e a nossa força começa a se diminuir um pouco. Talvez eu possa fazer uma música que vá jogar nas pessoas esse estímulo para esses dias que a gente pensa que a gente não vai conseguir. A gente chega lá ouvir e falar assim, eu vou conseguir. Eu consigo, eu consigo. Ela se junta a outros artistas baianos interessados em conexões criativas ligadas à ancestralidade e que tem destaque na música brasileira. São trabalhos diferentes, cada um na sua particularidade, completamente originais, sabe? Para mim, o mais legal é que é uma cena negra. Então, é Afrocidade, é Lua de Luna, é Xenia França, Baiana System, é Bach com o Show do Blues, é A Tocha. Está sendo, sabe, um momento de glória, assim, de retomada de um lugar, de um espaço que sempre foi nosso, que a gente sempre teve dificuldade de ocupar, mas que sempre foi nosso direito, assim. A Larissa assinou o roteiro desse clipe, o primeiro do novo álbum. E faz a direção artística dos seus discos, shows e outros projetos, como no musical Elza, que ainda está em cartaz. Dá para falar que cada passo da carreira dela consolida um sonho, ó, de infância. Eu lembro que minha mãe ficava brincando de entrevista, de um vídeo, Eu quero ser cantora, dançarina, atriz, coreógrafa, modelo. Gente, não pode escolher ou escolher ou não, eu quero ser todas essas coisas. Fui transitando e continuo, assim, estou ainda, vou estar sempre em processo, sempre achando que eu vou ter um monte de coisa para aprender e para visitar e para crescer. Fui com a minha espada, corto, corto, come espada. Corto, come, come espada. E fua com a minha espada.